E aí pessoal, quanto tempo hein? Hoje são... 4 de julho, sábado E... São agora 5 e meia 17 e 30 Tô aqui em Indiana Voltando aqui pro terminal Eu tava... Tava em Chicago Entreguei uma carga lá em Chicago E agora foi a primeira de hoje E agora eu tô voltando pra pegar a segunda É... Queria falar pra vocês Uma... Uma novidade, né? Que aconteceu comigo E que... Sobre o Lise, né? Que até eu dei uma entrevista no canal do Mivard No Prestenção E vai sair semana que vem Eu acho Que... O Lise sempre é um assunto... Pelo menos na comunidade brasileira, né? É um assunto bem... Como é que eu posso dizer? Bem polêmico, assim Parece que ninguém ainda que... Que fez o Lise e se deu bem E se deu bem na comunidade brasileira Parece que a comunidade brasileira Todo mundo que faz Lise só se dá mal E eu não sei porquê E eu não sei porquê Mas também a... Conversando com muito americano Tem muito americano dizendo pra você não fazer Lise Não faça Lise de caminhão Que... Que é problema A... A principal coisa que eles te... Que eles alertam é... É que você não deve pegar o Lise Pegar o caminhão De quem te dá a carga Por quê? Porque eles dizem que essa... Essa empresa Eles vai... Eles irão te starving No final Eles vão te... É... Starving é te matar de fome É... Eles vão te dar... Por exemplo No início eles vão te dar cargas boas Vão te dar bastante milhagem E tal Não sei o que Tu vai estar feliz Pagando teu caminhão E tudo mais E lá pro meio Pro final do Lise Eles vão começar a te dar cargas ruins E aí como você tem que pagar aquele caminhão toda semana Você não vai ter dinheiro pra pagar o seu caminhão Você não vai ter lucro, né? Então você vai acabar ficando no vermelho E a tua dívida vai começar a aumentar E aí você vai desistir E se você desistir Eles retomam o caminhão Lógico E aí eles vão fazer o Lise pra outra... Pro outro motorista Ou seja Eles crescem a frota deles Às custas de um motorista É... No esquema, né? De fraude Um esquema fraudulento Porque eles não estão pensando em... Em... Em realizar o teu sonho De quem quer ter um caminhão Eles estão... É... O tiozando Sabendo que vão te fazer desistir E depois eles vão pegar aquele caminhão de volta E vão... É... Oferecer pra outra pessoa É isso que os americanos falam bastante Mas... É... Eu conheci uma pessoa Eu acho que foi no grupo Porque eu participo de dois grupos de caminhoneiros Aqui nos Estados Unidos Um é o do... Presta atenção do Mivard E o outro é do Alessandro É... Alexandre Desculpa, Alexandre É... Do canal Caminhão nos Estados Unidos Truck USA E eu não lembro qual foi Dois grupos Quando eu tava começando minha pesquisa Que... Eu encontrei uma pessoa Que fez o lease E terminou o lease Na Trimac Acho que é isso o nome da empresa Que é uma empresa de Tanker Que foi a empresa que... Depois que eu conversei com ele Foi a empresa que eu tentei Também pra fazer o lease lá Só que eles não tinham vaga em Ohio E aí eu continuei minha pesquisa É... O que eu posso dizer, né Em relação ao lease Que lógico que eu tive medo No início Por causa dessas... Dessas... Informações ruins Todo mundo dizendo Não faça, não faça, não faça E aquele negócio, ó gente Eu não conhecia ninguém Eu não conhecia muita gente Hoje por causa do grupo dos caminhoneiros Que eu conheço mais gente Brasileiros aqui nos Estados Unidos Eu não conhecia mesmo E através do grupo Eu conheci essas pessoas E não tinha gente Que tinha caminhão É... Que era dono de caminhão Ou que tava fazendo o lease Ou que tivesse feito o lease Como eu falei Eu só conheci essa pessoa Só que eu já tava determinado A fazer o lease Eu tava determinado A pagar o preço E se eu tivesse que quebrar a cara Eu quebraria a cara Mas eu teria tentado É... E aí eu pesquisei muito, gente Eu acho que O principal fator Pra mim Foi a pesquisa Foi pesquisar Conversar A maior dica que eu dou hoje É você entrar no grupo de motoristas Se você não pode ir lá no pátio Conversar com os motoristas Que já estão fazendo o lease Daquela empresa Que já trabalham pra aquela empresa Você vai no Facebook É... E vi que parecia ser bom Porque a gente realmente A gente nunca sabe Enquanto a gente não faz Enquanto a gente não tá lá dentro Participando É... Ouvindo dos outros É... É aquele negócio Dá muito medo Quando vem várias informações ruins Dá muito medo Quando vem informações boas A gente fica meio assim O pé atrás, né? Todo mundo não acredita muito Acho que é natural De todo mundo e tal Porque envolve uma grande quantidade De dinheiro, né? Não é barato um caminhão novo Então acho que a principal dica É essa É pesquisar E aí o que aconteceu comigo É... Que é o motivo desse novo vídeo O Dailion Que é o pedido do meu caminhão O nome do meu caminhão é Dailion Ele deu um problema Ele deu uma... Deu uma mensagem No painel Não sei se já aconteceu com outras pessoas Deu uma mensagem no painel Dizendo que o meu motor ia desligar E aí eu parei Eu tava na direita Eu parei no apostamento Desliguei o motor E tentei ligar o motor E aí deu... Deu bastante fumaça branca Atrás do... Atrás do meu caminhão E aí eu desliguei de novo E aí eu liguei pro Breakdown Que é o setor responsável Por adotar algum problema no caminhão E aí eles vieram Me guincharam A RDI tem contrato com a Rider E quem faz toda a manutenção Enquanto estiver dentro do contrato De Lisa Quem faz é a Rider Ela é responsável Por toda a manutenção do caminhão Pneio, tudo Aí tá Eu liguei Eles vieram Me guincharam Com a Rider Pra uma concessionária Isso foi de tarde Umas 5 horas Da tarde E aí eles me guincharam Chegando lá Eles me deram Um International LT se eu não me engano Nunca tinha dirigido International Eles me deram um caminhão No mesmo dia Que ele me chegou Lá na concessionária Eu não fiquei Um dia parado Eu continuei trabalhando Nesse outro caminhão Que eu odiei Não porque é um caminhão ruim Mas não era o meu O meu já é todo Do meu jeito Eu vou até fazer um vídeo Mostrando como é que ele tá hoje Que tem um vídeo no canal Mostrando como é que Ele era Quando eu peguei E agora tem as minhas coisas E tal Tapete TV Tudo diferente De quando eu recebi Então é isso Eu fiquei Duas semanas e meia Os problemas que tiveram Engraçado Quando eu cheguei Na Rider O rapaz Perguntou Qual era o problema O que tinha acontecido E tal Aí eu expliquei Exatamente o que eu expliquei Pra vocês Chegou uma mensagem Dizendo que o meu motor Ia desligar Parei no apostamento Desliguei o motor Quando eu liguei Começou a sair fumaça Atrás do meu caminhão E eu desliguei o caminhão geral E esperei vocês E aí ele me falou Quando foi Quando tinha sido a última vez Que eu tinha feito o Regen Eu tava pra fazer Um ano com o caminhão E aí E eu falei pra ele Que eu nunca tinha feito Regen Manualmente E aí ele me olhou Assim com uma cara De espantado E eu falei É eu nunca fiz Porque Sempre me ensinaram Que A gente que roda muito Que faz longas distâncias A gente sempre tá na highway A gente sempre tá em alta velocidade É Então a gente A gente não precisa fazer O Regen manual Porque o caminhão Faz automaticamente Foi isso que sempre me ensinaram Então eu nunca fiz E tem outra Tem uma barra de De 0 a 100 Digamos assim Uma barra verde Que mostra As partículas do DEF Que digamos assim Ele vai subindo Aí chega num ponto Que ele vai mandar você Fazer um Regen manual E fora que Todo caminhão Tem umas luzes Amarelas Não sei quantas luzes são Porque eu nunca vi No meu caminhão Mas eu sei Eu sei os símbolos O formato Uma é amarela Outra é vermelha Se eu não me engano Que quer dizer Que vai acendendo Amarelo Depois vermelho Que você tem que fazer Regen Eles avisam você E eu falei pra ele Não pode colocar Eles colocam um aparelho Ligado no caminhão E vão pegando os erros Que o caminhão gerou Os problemas que o caminhão tem Fica tudo arquivado E aí eu falei pra ele Pode colocar aquele aparelho Aí no meu caminhão O meu caminhão Nunca me deu Um erro Eu nunca nem vi Essas luzes acender Sobre o DEF Sobre o Regen Então eu nunca fiz E a barra Essa barra verde Que vai de 0 a 100 Ela nunca chegou nem em 30 Nunca chegou nem em 30 Então eu nunca Eu nunca senti necessidade Eu sei que o meu Eu achava que o meu caminhão Estava fazendo automaticamente Só se ele não tá E aí entupiu Como ele falou Deve estar entupido Vai ter que abrir Todo o sistema Ter que limpar Trocar filtro Tudo mais E teve outro problema No caminhão Que foi o hub oil Que é um Eu não sei explicar O que é Eu não sou mecânico Eu não faço nada No caminhão Não toco em nada De mecânica Mas é alguma coisa Que tem dentro da roda Da frente Com óleo E aí parece que vazou E não pode vazar E tal E parece que vazou E aí eles tiveram Que limpar e trocar Da roda da frente Esquerda A roda dianteira Esquerda Foi E aí por causa também Dessa pandemia Ficou faltando uma peça Lá Eu sei que demorou Duas semanas e meia E aí eu queria Eu fiquei com medo Né Porque eu achava assim Bem Se eles mentiram Se eles mentiram Em alguma coisa Estou trabalhando Eu recebi Eu recebi normal Não tive mais problema Não tive mais problema Não tive mais problema nenhum Fico monitorando E fica bastante quente Nada de manutenção Eu já troquei pneu Já tive que ligar Já tive pneu vazio Já tive pneu Eu tenho até que O pneu dianteiro esquerdo Onde teve o hub oil Com problema Ele já está com bastante desgaste Então eu já vou mandar trocar E eu já troquei vários pneus Já troquei pneu de trás do caminhão Já troquei pneu da frente do caminhão Direito Dianteiro direito E nunca paguei um centavo Então agora eu tenho a prova De eu vou fazer Vou fazer um ano do meu lease Daqui uns 20 dias Eu vou fazer um ano já E E eu estou muito feliz Por tudo Não feliz Lógico por ter dado Problema no meu caminhão Mas por ter Por estar fazendo Quase um ano E quando eu Ficou com detalhes Eu vou fazer outro vídeo Sobre isso Outro vídeo especial E estou sempre fazendo Pensando em coisas para falar Porque Sempre tem pergunta Sempre tem gente Vindo perguntar Sempre As mesmas vezes As mesmas perguntas Sempre sobre lease Porque muitos brasileiros Estão aqui nos Estados Unidos E querem ter seu próprio caminhão E querem optar Por fazer o lease Que nem eu optei E E aí Acabam Acabam Ah mas como é que tu fez Como é que é Como é que é isso Se eu entrar agora Eu vou ganhar o mesmo que você Eu vou ganhar menos O que precisa para entrar Não sei o que Então é É super legal Estar podendo ajudar Eu estou Eu só estou passando É o que eu estou vivendo Gente É a minha vida Entendeu Eu tenho o meu O meu contrato Dentro do caminhão Eu já li mais de uma vez Para 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 estar por dentro De tudo Para não estar passando Informação errada Eu não tenho interesse nenhum De enganar ninguém É Quem vier para a RTI É E puder me indicar lá Eu vou ganhar mil dólares Por cada pessoa Que entrar na empresa E assinar o contrato Mas eu nunca fiz isso Com essa intenção Entendeu Mas eu sempre soube Que isso aconteceria Entendeu Eu sempre soube Que isso aconteceria Se eu indicar Quem eu indicar E a pessoa assinar Contrato com eles Eu ganho mil dólares Eu sempre soube disso E mesmo assim Eu não saí divulgando Por quê? Porque é como eu falei No início A gente tem medo E Mas é como eu falei também Se eu não pagasse para ver Eu ia sempre ficar naquela Pô, será que é verdade? Será que é mentira? Eu nunca ia saber a realidade Eu só ia saber Na hora que eu fizesse E como eu falei Eu vou fazer um ano Daqui a vinte dias Eu estou muito feliz Quem for fazer Quem for fazer lá E quiser falar comigo Fique tranquilo Pode entrar em contato Eu 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 passo as informações Que vocês precisarem E Se quiser me ajudar Lá para me ganhar o dinheiro Só tem que dizer meu nome Meu nome não é Amazon USA Tá gente? Meu nome é Jimmy Haddad Vou falar o número Do meu caminhão 830154 Só falar isso Que aí eles vão me achar lá E aí eu vou ganhar Esse dinheirinho Beleza É isso aí Por enquanto é só Eu queria passar Essas informações Porque sempre estão Entrando em contato Querendo saber Sobre o Liz E tudo mais Eu espero que todo mundo Esteja bem Um abraço Até mais Tchau